A hipnose que eu formei é a hipnose exoriana. O que é a hipnose exoriana? Exemplo, você teve um abuso ou você... Vou te dar um exemplo de uma pessoa. Fiz com ele a sessão online. Ele é de Jundiaí e aí ele foi lá para o Espírito Santo conhecer uma moça. Já conhecia da internet, porque o amigo dele de quarto é noivo e aí a noiva dele apresentou essa moça para ele. Então ele foi lá conhecer. Chegou lá, ele broxou. E todas as vezes que ele vai ter relação com uma mulher a primeira vez, as primeiras, ele broxa. Se não é... Nervosismo? É super nervosismo dele. E se ele não tiver namorando já há algum tempo, ele não vai. Não sobe. E aí ele é novo, tipo 28 anos de idade. Aí, né, não vai. Não adianta. Aí o que aconteceu? Eu peguei, escutei tudo o que ele falou e eu falei assim, então vamos lá. Opa! 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 Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Sim, bora! Quando foi a primeira vez que isso aconteceu com você? Vamos voltar na história? É onde vem a hipnose. Aí eu coloco isso. Aí eu coloco ele pra vir e volta. Fecha o olho, faz uma meditação guiada pra relaxar. Agora nós vamos lá. Aí ele vai voltando na linha do tempo. Voltou, ele tinha 14 anos. O dia que ele perdeu a virgindade. A moça tinha também 14. Ele tava nervoso, porque todos os amigos não eram mais virgem e estavam cobrando dele perder a virgindade. Aí eles foram pra uma construção. Os amigos ficaram em volta da casa, os outros três de fora. E ele lá dentro com a menina, que dizia que não era mais virgem. Nisso, ela tira a roupa. Ele nunca tinha visto uma preciosa de perto e ela tava sem depilar. E na hora que ela virou de bumbum pra ele, tinha restos de fezes. E ele gravou aqui, ele ficou... Tipo assim, ele olhou e ficou com nojo. Só que ele tinha que dar um jeito e o negócio não subia. Aí o que aconteceu? Ele não conseguiu. Só que os dois fingiram que conseguiram. Então ele saiu de dentro da construção, assim ó. Não, os amigos... E aí, aí? Ele deu super certo, deu certo. Só que aquilo travou. Por quê? Eu menti. Eu não consegui. Era uma cena nova. Ele estava ali só pra poder provar que era alguma coisa pra alguém. Ponto. Aquilo imprintou nele. Então a partir dali, toda vez que ele ia ter uma relação, aquilo tava no inconsciente dele e travava ele. Mas isso, então, foi com a... Com a hipnose. Sim, sim. Eu não sei. Eu tenho um preconceito com a hipnose. Eu acho que deve ser porque o que a gente vê... É que você vê lá. Você vai comer abóbora, vai ter gosto de pepino. É isso. Sim, que eu acho que não. É. E às vezes você vai achar que é loucura. Não é loucura. Se você pensou, acessou aquela informação, é porque ela tem ali dentro da sua caixinha de registro de memórias ali, em algum lugar. E aí, se você muda isso dentro de você, as coisas mudam fora. Descobriram que a nossa mente, ela é atemporal. O que é atemporal? Você não sabe se aconteceu hoje ou aquele dia. Faz de conta que você teve uma discussão com uma pessoa. E aí, naquele dia, você ficou alterado. Você ficou tremulo. No dia que você encontra a pessoa novamente, aquelas sensações voltam. Que você começa a ficar ansioso de ver a pessoa, não é? Porque a sua mente não sabe se é naquele dia ou hoje. Isso se chama atemporal. Então, descobrindo isso, descobriu que tem uma brecha aí no cérebro, então, onde você pode reconfigurar as coisas, entendeu? Onde você pode reprogramar. É isso que a hipnose exoriana traz. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô!